O Estranho Corpo da Obra estreia dia 4 de outubro, estará em cena até dia 13 de outubro no Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, a peça que narra quatro situações e episódios que espelham a vida dos escritores, o preconceito e a inveja e duas pequenas peças numa encenação de Fernando Mora Ramos a partir de textos de Martin Krimp. O elenco conta com Isabel Lopes, Mariana Reis, Carlos Borges e Paulo Calatré. O Estranho Corpo da Obra vai estar em cena de 4 a 13 de outubro e vamos falar com Fernando Mora Ramos. Queria que me falasse um bocadinho sobre esta peça, que peça é esta, o Estranho Corpo da Obra? Como diz o título, é um corpo estranho. Portanto, é um espetáculo construído com duas peças, duas pequenas peças, duas formas breves e quatro histórias que integram quatro formas narrativas, portanto não foram escritas para o teatro e que integram o prefácio do volume 2 das obras do Krimp. Porquê este autor? Como é que surgiu esta escolha? Gostava de ler uma peça chamada Into the Little Hill, baseada na história do flautista de Amelim, dos irmãos Grimm, do Krimp, e fiquei absolutamente sederado e disse que se tem que fazer isto. Uma escrita inesperada, uma forma de construir a ficção teatral muito apoiada nas convenções do teatro tal como as conhecemos e uma aposta radical também na presença da palavra em palco. Portanto, não se trata, ao contrário do que seria de supor, a ideia de ultrapassar, digamos, o teatro mais convencional pela via do corpo, mas trata-se justamente de encontrar novas vias através de uma fortíssima presença da palavra. E porquê este autor, em vez de outros? Porque este autor fala da vida contemporânea de uma forma inesperada. Ele consegue fazer, digamos, do preconceito, isto é, digamos, da nossa cegueira ideológica, do modo como cada um de nós, através, digamos, de formas unilaterais de observar a realidade, de crenças, de formas, no fundo, de obscurecimento da realidade. Ele consegue fazer desse material, do preconceito, a matéria da sua escrita. Portanto, é uma escrita que cava, digamos, na ideologia, na ideologia vulgar, chamemos-lhe assim. E, portanto, é como se decifrasse e pusesse um pouco a nu aquilo que em nós é mais invisível e subterrâneo e que nos motiva. Ele é um crítico radical, por exemplo, de todos os mitos da sociedade do consumo. Um crítico radical das rotinas quotidianas, das coisas que são assim porque são assim. É um teatro que, no fundo, também desmonta os mecanismos da hipocrisia. É, de facto, um tipo muito interessante. E o que é que acha que o Martín Clínio diria se visse esta peça? Ele diria, oh, estou aqui a ser feito nas casas de rainha. Que cidade é esta? Ah, uma cidade portuguesa ali no litoral oeste. Ah, bestial. Eu comecei a fazer teatro também numa periferia de Londres, numa cidade chamada Richmond. E comecei a fazer teatro, imaginem vocês, num primeiro andar de um prédio, com um teatro chamado Orange Tree Theater. E as minhas primeiras experiências foram, portanto, feitas completamente alternativas, marginais, feitas fora, digamos, do espaço, daquilo que se convencionou a chamar teatros. E, na realidade, Martín Clínio hoje está para estrear agora uma peça no Piccolo Teatro Milão. Foi feito pelo Berliner Ensemble. Por exemplo, foi feito pela Ópera de Paris. Este em toda a Little Hill, que integrava o aspecto que queríamos fazer, não pudemos levar à cena porque a Ópera de Paris tem os direitos universais da peça. Estamos aqui, o Teatrinho é a concorrer com a Ópera de Paris. E essa, que é uma coisa de uma dimensão inimaginável. São centenas de pessoas, é um edifício gigantesco, porque são catedrais de teatro. E ele diria que, certamente, estava à espera de ser surpreendido. Se a pergunta fosse feita depois de ele ter visto o espetáculo, não faça mais pós ideia do que é que ele diria. O texto não foi adaptado, vai ser feito tal e qual como ele está escrito. Como é que se capta um público com um texto que já foi escrito há alguns anos, nas décadas de 80, 90? Como é que se capta? Isto, há textos aqui que são mesmo já de 2000. Isto não é tudo da mesma época. E digamos que, se é verdade, que fazer Esquil, que tem 2500 anos, fazer o Rei Édipo, ou fazer outros textos que continuam a falar aos contemporâneos de uma forma clara, porque são mistérios, digamos, da própria criação do homem, das origens. São essas partes de nós que nós, apesar desta coisa da sequenciação do genoma, nem tudo está no genoma, não é? Nem tudo é assim tão decifrável e os mistérios do que é humano continuam. Se não, seria completamente incompreensível que vivêssemos como vivemos, de uma forma tão desequilibrada, tão inigualitária, tão... E agora, ainda por cima, com este reforço que, de novo, se afunda, se radicaliza entre pobres e ricos, não é? E, portanto, se é verdade que fazer Édipo Rei, que tem 2500 anos, pode ser um ato de grande contemporaneidade, muito mais do que fazer uma coisa contemporânea, que muitas vezes é completamente batusta e antiga, Krimp é um tipo que tem essa pulsão, essa pulsão de uma visão tão profunda como aquela que os clássicos comportam. Em relação ao elenco da peça, como é que foi feita essa escolha? Nós temos uma companhia residente, quer dizer, temos um micro núcleo de atores residentes, já não há companhias residentes, não é? Como nos teatros e, portanto, juntam-se aqui a nós, seja o Paulo Calatré e, neste caso, a Mariana Reis, com quem trabalhei em anos diferentes na Esmai, a Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo de Porto, quando lá fui dirigir o exercício final dos respectivos de seis anos. E, portanto, há a experiência da Isabel Lopes e do Carlos Borges, atores formados no antigo Conservatório Nacional, à Rua dos Caetanos, ainda nos anos 80, junta-se agora, digamos, a pujança e a experiência também do Paulo Calatré, que é um ator já, com os seus 36 anos, não é? Provavelmente um menino, e a Mariana, com os seus magníficos 21. Como é que está a construção desse novo espaço, tendo em conta o clima que se está? Um novo espaço, é um espaço que foi pensado, do ponto de vista arquitetónico, com uma coisa mais simples que há, mas a coisa mais eficaz que há ao mesmo tempo. Portanto, associamos a ideia de um vazio, de uma caixa de sapatos, a ideia de todas as potencialidades da relação de jogo entre a cena e a sala, dentro desse espaço. Portanto, é formado por um palco, no sentido, que é um palco que inclui espectadores e atores. Estamos todos do lado da experimentação. Os espectadores são também atores. Os atores são também espectadores. O Teatro da Rainha prepara a estreia de O Estranho Corpo da Obra, do autor inglês Martin Krimp, que está marcada para o dia 4 de outubro no CCC.